Olá pessoal, aqui é o Fala Mordilho, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui para mais um episódio da Guns of the Kill, depois do novo update. Pois é, não esqueçam de deixar aquele like e de apoio ao canal, não esqueçam de subscrever se forem novos e fiquem atentos porque estão para ver novas gameplays. E deixem nos comentários o que é que vocês acham deste novo background, tem ali uma tela pintada por mim do Capitão América. E é isso, vou então tentar ir aqui na cidade ou assim, que é mais cegada, há mais battle e também há mais itens. Apesar de que está aí para The People, e se eu caio aqui na esquina está ali muita gente já. Se eu caio ali muito na esquina os gays enrabam-me todos já. Vou tentar rezar para que não tenha caído aqui ninguém neste. Com a minha sorte toda nenhuma ela vai estar aqui no chão. Opa bota, já está mans, aí está ele. Já temos moto quatro e tudo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tchau, gente. Tchau. 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 Foda-me Oi Jesus, que puta de inicio de jogo manos Que inicio de jogo Jesus, motherfuckers Que inicio de jogo, meu deus Que me quero isto Dropa fora, ah é Mochila dele Que inicio de jogo Chegamos muito bem manos 3kg assim de estouro Chegamos com muita calma Foi o melhor que fizemos Jesus, gastei muitas bandas É melhor rasgar estas cenas todas Eu vou ter que Paz Já está vazando zoar Que inicio hardcore Que inicio hardcore Nunca me tinha calhado assim Tão bem Um inicio de jogo Que inicio hardcore Preciso de um capacete para rasgar Para fazer coisa Não posso se sujeitar a ficar sem capacetes Mas precisar de um capacete Que inicio ultra hardcore Deixa eu ver para onde é que eu tenho que ir Ui, norte Daqui para aí Se não tenho muito que lhe dar Por aí é Por aí é Por aí é Bora, tenho que ir por aí é Deixa-me só Parar aqui, preciso de um capacete Aqui costuma ter sempre Aqui costuma ter sempre capacetes Nenhum Man, 3 kills, falta quando tem no players Agora para aquele lado Já vai estar lá Boa de malta Bora, bora Bora, bora, bora Deixa-me ver, não me falta boa Bora, bora, vamos lá Temos que ir para aí Não importa que estamos muito longe Da safe zone No qual Ainda temos muito tempo Mas Ih, também eu para aqui Essa é a gada brava Ui, está ligado Se calhar agora melhor ir para o meio de moto Vai sair agora aí o Poison Vai sair agora aí o Poison Bora, bora, bora Então É, já que é à frente Já estamos safe Vou tentar lutear ali mais um bocado Coisas 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 Vou olhar aqui já de cambalhotas Tenho aqui um acampamento Fiche Pode ser que tenha capacetes Tenho aqui um No capacete Tenho aqui um Isto está abaixo E agora? Eu preciso de uma militar Oh, melhor Pronto, agora é só deixar para aí uma militar Para fazer o segundo capacete É isso Bora, bora Vamos lá então Por aqui já devemos estar a ficar saves Tentar encontrar aí algum Algum barraco Falta 30 players Não gosto nada disso A nova arma agora está aqui Apresenta em todos os cantinhos Oh Tem-se E agora? Deixa-me só aqui arrasgar Isto Aqui está ela Boa Boa Bora lá Não é que eu deixei a moto Ah Está aqui Nós estamos safe Já Já Vamos andar mais um bocadito Também não me quero arriscar muito Porque Pá Temos um bom score Temos uma boa oportunidade de jogo Está a correr bem Vou tentar ir ali à cidade Se calhar aqui Se calhar aqui Está aqui um carro Andai um carro Andai um carro Vou para aquelas cabanas ali Já tiveram aqui para nooks Já tiveram aqui para nooks Já tiveram aqui para nooks Pra não Vamos lá Vamos lá Então, vamos lá. Vamos lá. Temos que ir para a Nié. Um bocadinho mais para ali, mas vou aqui pelas montanhas. Vamos ver se ganho uma posição mais fixe. Faltam 16 players. Vamos lá. Vamos lá. Está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Aqui em cima, acho que estamos cheios. Se a moto conseguir ir lá acima era o ideal. Ah, está fixe. Agora bem, estamos mais ou menos cheios. Temos que ir passar mais para a inferna. Vou para a antena, que na antena devemos estar a sair. Vamos lá. Temos que ir mais para a Norte. Já agora vou aqui. Já agora vou aqui ver também. Vamos lá. 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 Ok, agora a tentar matar sem ser morto, qual é a zona, é lá em baixo, é ali ao lado logo aquela zona ali, pá, nós aqui estamos bem, nem vale a pena nos aventurar muito, pelo menos para lá, acho que aqui ele apanha as bombas, apanha ali a torre elétrica, qual é a estação eletricidade, será aquilo aqui, olha o airdrop está a querer ali, ou seja, faltam 10 players, 60 segundos, segundos para ir para lá, se calhar vou atacar o airdrop, e agora precisava de uma zona assim escondida para me enfiar, tipo aqui, deixar a moto agora, que isto agora é pequenino, onde é que está a airdrop? Está aqui em baixo, será que vem para aqui alguém? E aí? 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 aqui, 6 players que faltam sem ver, temos que ir um bocadinho para trás peraí aqui por aqui é isso, temos AW, e agora vamos ver daqui do Matou-me, foda-se Pessoal, ficamos em quarto lugar Espero que vocês tenham gostado Mais deste episódio Foi muito bom, muito bom Ficamos em quarto lugar, matámos 4 players Subimos para golo de 4 Acho que jogámos muito bem Entrando agora ao fim que falhámos uns tiros ali no rei Foi um bocado mal da nossa parte Estávamos muito melhor equipados que ele Mas também estávamos ali no meio de duas batalhas Nem todos os jogos são bons Mas o mais importante é que correu bem Ficamos em quarto lugar Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like Subscreverem o canal e já sabem Não percam no próximo episódio Porque eu também não Abraço e até à próxima E aí E aí E aí